Direto para a Europa, o presidente Volodymyr Zelensky denuncia ataques brutais em Kurakov, na região de Donetsk, leste da Ucrânia. O correspondente da Jovem Pan News está em Kramatorsk, também região de Donetsk, e traz as últimas informações. Em seu discurso diário, o presidente Volodymyr Zelensky apontou para a violência dos combates no leste da Ucrânia. Ele citou a cidade de Kurakov, onde, na noite passada, as forças russas atacaram diversas instalações civis, como prédios residenciais, postos de gasolina e escolas. Zelensky também falou da violência dos combates em Barmut, que fica a cerca de 40 quilômetros de onde eu estou. Eu estou em Kramatorsk, na região de Donetsk. Os combates se intensificaram aqui, depois que as forças ucranianas tomaram dos russos a cidade de Kherson, no sul do país. E também, desde setembro, eles também haviam tomado toda a região de Kharkiv, no nordeste, em uma grande contra-ofensiva. Por causa disso, os russos reuniram as suas tropas e trouxeram aqui o melhor que eles têm para a região de Donetsk, que é uma região que eles estão prometendo conquistar desde o início da guerra. Eles já têm o sul de Donetsk e agora estão tentando pegar o norte. Kramatorsk, onde eu estou, é uma das maiores cidades aqui do norte. O que eu testemunhei foram disparos de artilharia, combates de artilharia que não cessam, ficam dia e noite. Essa última noite, por exemplo, houve diversas explosões aqui na região de Kramatorsk e foi possível ver e ouvir à noite foguetes sendo disparados nessa região em direção à região que é controlada pelos russos. Ou seja, talvez Barmut seja uma das mais violentas batalhas da guerra até agora. Em paralelo, Zelensky disse que mais de mil mísseis foram lançados contra a infraestrutura elétrica em todo o país. A Rússia está atacando as redes elétricas da Ucrânia para dificultar a vida da população. Na verdade, eles dizem que essas redes elétricas ajudam nas operações militares, mas na prática quem está sofrendo é a população. Mais de seis milhões e meio de pessoas tiveram que deixar as suas casas e ir para outras cidades da Ucrânia, porque nas regiões em que elas estavam não tinha água, não tinha aquecimento, não tinha luz. É o caso ali de Barmut, que eu visitei recentemente. As pessoas não têm nenhuma dessas, eu não diria comodidades, mas itens básicos de sobrevivência. Fora isso, quase sete milhões de pessoas já deixaram o país. As autoridades ucranianas estão pedindo para quem conseguir sair da Ucrânia durante os meses de inverno que faça isso, porque com tantos ataques assim da Rússia, não haverá energia para todos.